O cara espantelado lá Mas ele tá fudido lá Olha lá, ele pulou Ele pulou lá Ele tá querendo descer Ele não tá ferido Desgrama Ele tá ferido, Tati Ele correndo agora vai se bater com os polícias Vai, vai Aí já foi, pai Aí já foi Se bateu com os polícias, ele foi na hora errada Já foi, pai O cara tava quietinho lá em cima da laje Do pilhado Você viu a poeira Aí já foi, pegou, pai Depois eles pegam os copos assim Jogam a ganta, roda a rama Tá pegando peste Olá Será que eles viram na laje? Será que eles tiram naqueles caras ali? É em outro lugar Tá em cima do telhado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que pulou, velho Pulou Os caras tirou Vai quebrar o telhado lá Tiro na jamaica agora Tiro na jamaica agora, tiroteiro Você viu os caras? Você viu o cara Arrondespe Purou o telhado E pulou Eu vi Você viu? E aquele que se jogou O que se jogou foi que tava na laje ali? Foi Foi Apareceu ali É do outro lado Tica quer até pra ver se tá com pegar o Claudio lá Tá em cima do telhado lá Tá em cima do telhado lá Pelo amor de Deus Tá gritando Parece que pegou em alguém Tem um gritando Olha o telhado sem camisa ali O caralho Não tem nada a ver ali Tem que voltar O caralho está Vixe Ele está roubando um portão Pra entrar Isso aí é um portão arrombado Bota a cara Vé Vá Vá Vó Também está lá embaixo Tá O cara está ali dentro Está de ser manteado ali E tem mais no tanque E tem um policial aqui no posto Tá vendo Olha lá Olha lá Estou vendo Olha lá Os caras atirando Um de lá de cima Do tanque Tem alguém morto dentro do tanque mesmo Está dentro do tanque O ministro foi baleado Se escondeu ali Está boiando Olha lá Deve ter sangue na água Deve ter sangue na água Alguma coisa Algum indício ali Alguma gota de sangue Tem dentro Achou Achou Meu Deus Achou dentro do tanque Olha lá Dentro do tanque Olha lá Dentro do tanque Bem que tinha um disco que tinha Olha lá Mas o outro já tinha aberto Fogo agora Fogo porra Não grava sim não Grava porra Grava Tem que gravar O povo está gritando Desgraça Desgraça Porra Ele matou Viver De que onda é essa Porra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara matou Desgrama Desgraça Viver Ele está lá dentro do tanque Porra Para de acolher A Diana Rapaz Que onda foi essa Rapaz Rapaz Rapaz